Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou o Teu E Tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais ralhar E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou o Teu E Tu és meu Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé E minha fé será mais firme E minha fé será mais firme E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença Tua presença Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que em tudo em Ti confie Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença Ao Teu nome clamarei Além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou o Teu E Tu és meu